Música Tropeçando demais, ontem tropeçou de novo, uma vez mais o Sevilla acabou sendo derrotado e o Valencia é quem vai se firmando aí na terceira colocação do campeonato espanhão E aí o Barcelona perigosamente, o cruzamento, chegou o Messi para o gol GOOOOOOOL Messi para o Barcelona Lançamento do Messi, boa bola GOOOOOOOL Buñol para o Barcelona Miesta, conseguiu sair do combate de dois, que grande bola Olha aí, Maxwell, para o meio, é agora GOOOOOOOL Messi para o Barcelona Olha aí o Bojan, para trás, Messi GOOOOOOOL AÇÃO Messi para o Barcelona A torcida reverencia Lionel Messi Lançamento para o Henry, disparou o francês Henry, olhou para a área, o cruzamento Girou bonito, Pedro tentou para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pedro para o Pedro para o Barcelona, para a alegria dos pais dele Obrigado.